Gente, vocês lembram daquela brincadeira que a gente fazia assim no dia 2, dia 3, dia 4 de abril, que era a 1º de abril, passou e tu não viu? Pois é, o Temer vive nessa brincadeira. É interessante que o meu exemplo serve pra revelar como tratava-se de uma aposentaria precoce. Você veja que passaram... Precoce mesmo, né? Quantos anos? Convergamos, 20... eu nem vou dizer. Agora, dizer que o povo se aposenta muito cedo, pra quem se aposentou aos 55, é uma lorota braba, hein, Temer? De 64 a 88. É interessante quando se diz, mas não houve golpe de Estado, houve um desejo de centralização. O Temer disse que não teve golpe em 1964. Aham, também não teve em 2016, né? Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Só no 1º de abril que a reforma trabalhista ia ser bom pros trabalhadores e pras trabalhadoras, né? Grávida trabalhando em ambiente insalubre? Bom pra quem? Acho que os governos agora precisam passar a ter marido, viu? Porque daí não vai quebrar. E tem a melhor de todas, o recorde histórico de Sem Noção, de Temer Vampirão, que é dizer que o Brasil precisa de um marido. Primeiro, que nós, mulheres, não precisamos de marido, pelo menos não precisamos de marido que nem ele. Nós casamos porque nós queremos e quando nós queremos e se nós queremos. Se percebe que você vai ter que fazer uma... Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal Obrigado.